Música Galizazinha Música 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 Pessoal, a gente está indo para o sítio do meu sogro Estamos aqui na... Rodovia Cacemiro Teixeira A gente deu uma paradinha aqui Um ponto novo que abriu Um pontinho de parada onde o pessoal vende Os artigos dos agricultores Dá para fazer um lanche Tudo mais Então a gente queria conhecer porque faz pouco tempo Que abriram E é bem grandinho Pelo visto já está sendo bem frequentado Na frente tinha essa daqui que é mais antiga Que vende banana Outro tipo de frutas E agora Abriram aqui atrás Construíram Tanto essa parte onde eles vendem Os artigos Como construir a casa que deve ser do proprietário Então a gente vai lá conhecer Então como vocês estão vendo aí A gente está de moto Porque infelizmente Meu carro quebrou E a gente vai ficar sem carro por um bom tempo É triste mas É a vida Vamos ver se tem placa de ventes nessa perua Não Mas está bem deteriorada já E as prateleiras estão um pouco vazias Então esse daqui que é o principal artigo Principal não É um dos principais Além da banana Palmito Jussara Está bem vazio mesmo As prateleiras Olha os vinhos aí Ainda bem que o meu cunhado Dei lá do Paraná Um monte de vinho Salame Um monte de coisa boa Mãe dá uma olhada ali no chão Olha o tamanho do cachorrinho Que bonitinho Isso faz lembrar alguma coisa É para matar a saudade Deixa eu ver se eu acho É com banana Eu tomo uma cachaça com banana Que eu vou te falar Maravilhosa É, mas pelo visto não tem Estilado de banana Acho que essa parte aqui Está desativada por enquanto Deve ser um tipo de um restaurante Fazer pastel Coisa e tal Vamos a cachaça e vou levar Isso deve ser a segurança Doze reais Olha o coitadinho do macaquinho Só na cachaça Parem com essa cachaçada Ninguém aguenta mais Até Essa foi boa Mãe Bem criativa Cachaça de banana Colocaram o macaquinho Toma na cachaça Essa é mais barata Acho que eu vou levar essa Geralmente Geralmente você acha Quando está mais branquinho É porque está mais velho Esse é o da mesma data De validade Vou levar dois pacotinhos Para ele Aí um ele leva Para a casa Parada predileta É o nome Tá pessoal Quem estiver descendo Para a filha comprida Aqui na Cacimira Bem bacana o lugar Temos galinha Carpira limpa Agora começou a conversar De cachorrinho Estava com pressa E a mulher falou Que tem um cara Com dois cachorrinhos Para doar Esqueceu da vida Isso que a gente marcou Para chegar lá Meio dia Já está passando Do meio Aqui na frente Tem a barraca antiga Pessoal Vamos dar uma olhada Enquanto a mulher Conversa lá Época de maracujá Xarope 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 da vovó Inês Apiário Aqui tem muita Muito apiário Também O pessoal Produz muito mel Aqui Pelo visto Esse ano Vai dar muita jaca Olha só Quantidade de jaquinha Pequena Mas o mais interessante É isso aqui pessoal Pé de jaca Produziu jaca Até Até no chão Caraca Muito legal Imagina Imagina quanta jaca Não vai produzir Esse pé E fica E fica bem de frente Aqui para a rodovia Então só lembrando Pessoal Essa parada aqui É aqui na Casimiro Teixeira E o quilômetro É 35 Se eu não me engano 35 Então é uma Construção nova Provavelmente Ainda vão fazer Mais coisas Mas É um lugar legal Para a gente parar Para poder Comprar algumas coisas Que é produzida Aqui na região Desde palmito Artigos produzidos Com banana Mel Cachaça Parada predileta Essa daqui Eu não sabia Mas é todos os pintores É assim Será? Eu não sei se é todos Mas eu acho Acho que todos os cachorros Se sentem avançados Porque o meu cunhado Ele tinha Os cachorros Se você fizer assim Ele mordia mesmo Talvez se fizesse Dessa forma que você falou Ela vai sentir No seu cheiro Então Porque se você coloca A mão na cachorrinha Assim com a mão aberta Ela tenta morder Ela sente ameaçada Mas se você faz assim Ela Ela cheira Interessante isso Acho que é porque Ela já cheirou antes Minha mão assim E agora se eu vou assim Ela já não fica nervosa Mas antes ela ficou Vai de novo Ah, vamos ver Essa é a novidade Para mim Ela fez Como que ela fez, mãe? E lá vamos nós E lá vamos Não Não Eu levei no cinto agora Agora você levei no cinto Agora você levei no cinto E aí Vamos lá And E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma